Oi galera, tô aqui pra falar sobre o homossexualismo e tal, sobre o trabalho que a gente tá fazendo e que a gente tá se focando nesse tema Eu sou o Nan, como eu sou conhecida assim no colégio Então, a homossexualidade pra mim sempre foi algo muito discutido Porque eu sou homossexual, eu sou gay Me descobri gay desde os 6 anos de idade, quando me apaixonei pelo meu melhor amigo de infância Na época, isso deu muito problema sobre a minha família, porque eles não aceitavam, não entendiam, não aprovavam Com o passar dos anos, isso foi melhorando, as coisas foram ficando mais fáceis E eu fui conseguindo, eles foram conseguindo se adaptar a essa minha condição Bom, no meu ciclo social, eu tenho muitos amigos homossexuais e tenho poucos amigos heterossexuais até, pra falar a verdade Porém, a gente convive numa boa, há um respeito entre uns e outros E a gente não tem nada de divergência, nada de coisas ruins Que atrapalhem a amizade Mas, assim, contra a homofobia, eu acho a homofobia uma ideia completamente equivocada da sociedade Porque a homossexualidade já tá bem aceita em vários países por aí, entendeu? E eles têm que entender que a condição sexual a gente não escolhe A gente talvez até já nasça com ela Então, na minha concepção de vida, eu acho o seguinte Você não escolhe Tipo, se eu pudesse escolher, é óbvio que eu escolheria ser hétero Porque é muito mais fácil, eu não teria metade da dor de cabeça que eu já tive e ainda tenho que ter Quanto às relações críticas, zoação, quando eu passo na rua, comentários e várias outras coisas Porque a homossexualidade favorece a sociedade de um parecer dela Mas, como eu não posso ou escolher nada, né? Eu continuo sendo gay, muito bem resolvido E vivo minha vida feliz, momento solteiro Mas, pretendendo me casar e ser feliz com essa condição Pois é, né, Renan? É, meu nome é Wesley, sou primo da Carol Poti, né? Que estuda no Santa Mônica E... Também sou homossexual Me assumi há uns quatro anos atrás, mas... Normal Toda a família sempre soube, desde pequeno Porque, assim, não é uma coisa que eu escolhi Tentei, sim, ter relacionamentos héteros Namorei uma garota durante um ano e dois meses Não deu certo Não era a minha praia E... Acho que...